Uma operação da Dizzy terminou com dois presos em diferentes regiões de Franca. Um cão foi resgatado com sinais de maus tratos. O Fernando Lima está de volta ao vivo e traz os detalhes pra gente. Fernando, mais um caso de maus tratos aí em Franca? O terceiro somente esta semana, Alice. Infelizmente, uma estatística muito triste. Olha, foram duas operações realizadas pela Dizzy nesta sexta-feira. Uma no Brasilândia, que fica na zona leste aqui da cidade, e a outra no Parque São Jorge, já na zona norte aqui do município. Foi no Brasilândia que este cão da raça pitbull foi encontrado em estado de desnutrição severa. Não tinha água nem comida para o animal. Nesta casa, Alice, foram apreendidas porções de maconha e dinheiro do tráfico. O animal, felizmente, foi recolhido pela GCM. Ele foi levado para o canil daqui de Franca e agora está tendo aí os cuidados adequados e, claro, que ele também merece. O traficante deste caso, ele tem 31 anos de idade e foi preso em flagrante. Além de responder pelo crime de tráfico, ele também vai responder pelos maus tratos. Ainda na manhã de hoje, pessoal, a Dizzy realizou uma outra operação também, praticamente simultânea com esta que eu acabei de relatar para vocês, mais no Parque São Jorge. Neste local, um homem de 32 anos, ele foi preso por tráfico de drogas e com ele foram apreendidas porções de cocaína, crack e também um pé de maconha. Além disso, o dinheiro do tráfico também foi apreendido e materiais para embalar as drogas. Ao ser questionado, o homem afirmou que estava apenas guardando os entorpecentes, mas ele não quis dar mais detalhes para a polícia e acabou então sendo preso. Os dois homens, um de 31 e o outro de 32 anos, eles foram recolhidos à cadeia do Jardim Guanabara daqui de Franca e, pelo que eu apurei, amanhã eles vão passar por uma audiência de custódia. Alice? Muito obrigada pelas informações. Fernando Lima, ao vivo, direto de Franca. Boa noite para você.